Ela me viu de mil e cem e me chamou no whatsapp Convidando pra sua casa, pra depois partir pra noite Eu já fiquei interesseira e hoje o pau vai comer Acha que você me engana, mas eu que engano você novinha Tu quer no pião, tu vai Acha que nós vai de onete, mas vamos de chineirai Acha que nós vai de onete, mas vamos de chineirai De rolé pela cidade, estralador tá barulhando Estralador tá barulhando Mas tu não fica em choque quando vê o acelerando Puxa em quem quer pegar nós, é grau sem olhar pra trás Acha que nós vai de onete, mas vamos de chineirai Acha que nós vai de onete, mas vamos de chineirai Acha que nós vai de onete, mas vamos de chineirai Ela me viu de mil e cem e me chamou no whatsapp Convidando pra sua casa, pra depois partir pra noite Eu já fiquei interesseira e hoje o pau vai comer Acha que você me engana, mas eu que engano você novinha Tu quer no pião, tu vai Acha que nós vai de onete, mas vamos de chineirai Acha que nós vai de onete, mas vamos de chineirai De rolé pela cidade, estralador tá barulhando Estralador tá barulhando Mas tu não fica em choque quando vê o acelerando Puxa em quem quer pegar nós, é grau sem olhar pra trás Acha que nós vai de onete, mas vamos de chineirai Acha que nós vai de onete, mas vamos de chineirai Acha que nós vai de onete, mas vamos de chineirai